Inauguramos hoje novas áreas de serviço e de lazer na Lagoa de Paramos, uma obra que já está ao serviço da população desde o passado mês de maio e que consiste sobretudo na criação de uma zona de estacionamento na entrada norte junto ao Aeroclube Costa Verde, com estacionamento para todos aqueles que desejam visitar este sítio absolutamente espetacular, fantástico, do melhor que há na nossa natureza e também com a criação de zonas de descanso com a colocação de novo mobiliário urbano. De facto a Lagoa de Paramos após esta última intervenção está mais qualificada, está muito mais bonita e sobretudo, como disse há pouco, mais acessível para todos. Naturalmente agora colocam-se novos desafios, para além da empreitada que irá ser levada a cabo para a conclusão da dragagem, portanto para a limpeza dos inertes que estão depositados no fundo da Lagoa, é necessário agora trabalhar o protocolo no sentido da manutenção e da conservação destes espaços verdes. No fundo, saber como se faz a gestão deste espaço, mantendo-o sempre limpo, sempre bonito, com a sua vegetação devidamente desbastada, para que esta acessibilidade e estas vistas não sejam de facto prejudicadas. Com certeza que a Câmara Municipal de Espinho e a Câmara Municipal de Ovar, que são parceiros neste projeto, depois de concluída esta empreitada de limpeza dos inertes, saberão protocolar a governação e a boa gestão deste enorme parque ambiental que constitui a Lagoa do Pará.